Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre pouso de parapente é um pouso de emergência. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja para ver as novidades. Essa ideia desse vídeo me surgiu quando eu assisti um vídeo de um pouso de emergência de um avião normal. E qual que era o drama desse avião normal em fazer esse pouso de emergência? A aproximação e o toque no solo. Por quê? Porque ele não tinha mais a capacidade de arremeter. Então, para aviação, um pouso de emergência, via de regra, é isso. Ele perde o motor, por exemplo, uma pane e ele tem que pousar emergencialmente para resolver a questão. No parapente, eu sei que é um exagero dizer que todo pouso é de emergência. Eu diria que o nosso pouso, todos eles são críticos, mas não de emergência. Mesmo porque a gente tem as situações de pouso de emergência ligadas ao parapente. Que é, por exemplo, você tem que descer por uma pane estrutural ou até mesmo um descontrole. Então, no caso, tomou um colapso, fechou, tu estou, você vai jogar o reserva, vai ser um pouso de emergência, né? Você vai descer de reserva. Ou uma necessidade, uma necessidade fisiológica, por exemplo, ou um amigo que está em apuros, você tem que ajudar. Então, você pode ter pousos de emergência no parapente e situações que caracterizem pousos de emergência, né? Mas não é essa a relação, né? A relação que eu queria fazer e é importante a gente ter na cabeça, é que mesmo no pouso oficial, o nosso pouso é crítico. Em voos de cross, que você vai pousar fora do pouso oficial, é mais crítico ainda, porque a análise que você tem que fazer é muito maior, né? Análise de risco, né? Você tem que analisar rotor, você tem que analisar a direção do vento, você tem que analisar inclinação do terreno, ver se tem fio ou não tem fio, estudar a sua aproximação. Então, vários fatores enquanto você está fazendo uma aproximação para pouso em cross. No pouso oficial, você tem umas vantagens. Via de regra, você tem uma biruta para te dar a direção do vento. Via de regra, é um lugar mais amplo, não é restrito. A inclinação sempre é razoável, né? Já pensando, né? Então, o pouso oficial tem umas vantagens. Então, ele é menos crítico, mas continua sendo crítico. Por quê? Porque a gente não consegue arremeter. O nosso pouso, ele tem que ser calculado como se fosse um pouso de emergência, da aviação. Entende? Você tem que imaginar o planeio do seu parapente e isso ainda tem uma variável. Pode encontrar uma termal no meio do caminho que vai mudar a sua rampa de pouso. Entende? Então, você tem que calcular o seu pouso deixando até uma margem para caso tenha problema. Para você não vará-lo e parar em uma plantação, em uma cerca, em uma árvore, em uma construção, qualquer coisa assim. Entende? Então, o nosso pouso, ele é super crítico porque você tem que fazer várias análises enquanto você está voando, enquanto você está aproximando. Claro, no começo, quem faz essas análises é o seu instrutor. Você voa sob um ambiente controlado. Não vou dizer que é uma tirolesa porque não tem cabo. Você vai fazer os pregos, né? Então, já é conhecido aquela rampa de pouso, né? Então, o máximo que vai acontecer é você ter que fazer algumas pernas para perder a altura, para fazer a aproximação correta e ir para o pouso. Ah, o dia está mais sustentado. Então, o seu instrutor vai fazer você gastar, ou você, que já voa, vai gastar mais altura para fazer a rampa correta. E aí, você já vai começando a entender e planejar esse pouso. Vai ficando mais especialista em computar esses dados. Fala assim, Ricardo, eu nem penso. Eu vou lá e pouso. Claro, porque você internaliza, né? A gente é... O ser humano é sensacional nisso. Quando você começa a dirigir, você pensa o que você está fazendo. Depois de um tempo, é intuitivo. Você faz. Porque você não precisa ficar focado naquilo que vai se resolvendo. Ou seja, quanto mais você faz, melhor preparado para fazer você está. Vão ter coisas que você já vai ter percebido antes de ter que ficar prestando atenção nesse cheque. Assim, há vento, direção do vento, velocidade do vento. Onde que eu vou pousar? Onde que eu dar o meu planeio? Essas coisas, entende? O nosso pouso, então, voltando aqui, ele é crítico porque não tem como arremeter. Então, vão ter determinadas situações em que você vai ter que tirar coelhos da cartola. O ideal é que você tenha planejado tudo antes para, por exemplo, se bater numa bolinha, você não varar o pouso. Você conseguir fazer o oito e chegar bem no solo. Então, você vai ter que ter imaginado isso antes. E com o tempo, você vai pensando nisso antes. Por quê? Porque a gente não tem essa opção de arremeter. São algumas decisões que a gente tem que tomar rápido. Os movimentos, por exemplo, para pouso, tem que ser precisos. A gente não pode errar. Via de regra, a gente erra. No começo, erra. Chega quente no chão. Não estola, não faz o flare. O flare é aquele movimento de pousar, sabe? Que usa muito no paraquedas. No parapente a gente usa também. Mas via de regra, a gente chega um pouquinho mais assim, normal. Sem fazer esse movimento de pêndulo. Mas esses movimentos têm que ser muito precisos. Às vezes a gente erra, chega quente no chão. Às vezes a situação do gradiente de vento faz a gente chegar rápido no chão. A vela acelera e a gente se vê numa necessidade, por exemplo, de rolar. Rolar é uma das opções. Caso a gente chegue quente no chão para tirar o impacto do joelho, das pernas e não se machucar. Então, são decisões rápidas que a gente tem que tomar para fazer que esse pouso esteja dentro de uma segurança, dentro desse momento crítico que é pousar. Por que é crítico também pousar? Porque a gente está perto do chão. O chão machuca a gente. A altura é segurança. Você já sabe. Repito isso sempre. E o chão é duro. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado quando a gente está perto do chão. Tanto na decolagem quanto no pouso. Nós estamos falando de pouso aqui. Então, esse controle dessa energia, esse controle desse movimento de pêndulo que forma. Porque muitas vezes você está voando aqui e aí você chega lá, 30 metros do chão. Você levanta a mão, a vela avança. Às vezes ela avança, ela mergulha também pelo gradiente de vento. Já expliquei isso uma vez. Você está aqui com vento de 10 por hora, certo? Você desceu um pouquinho, pegou um vento de 5. Porque você vai chegando perto do chão, vai diminuindo o vento por causa do atrito que ele tem com o chão. Pegou 5, a vela acelera 5. Ela tende a dar uma cabeçadinha. Ah, chegou a zero. Saiu de 10, foi para zero. Ela vai ganhar 10 km por hora. Ela vai avançar. Então, esses avanços, lidar com essa energia, lidar com a velocidade chegando ao chão. Calcular muitas vezes o impacto que você vai ter. Se compensa rolar, não compensa rolar. Compensa correr ou não. Então, sempre coloca a perna, tá? Evita cair de bumbum no chão. Mesmo que você tenha airbag, mesmo que tenha mousse, pode ser que dê uma fisgadinha na coluna. Dependendo da posição onde o corpo está, se está mais deitado ou de pé, pode dar uma fisgadinha. Dar uns trancos, sabe? Na coluna. Dar uma travadinha na coluna. Então, evita, tá? Sempre põe a perna para você poder fazer um... absorver o impacto. Certo? E a ideia desse vídeo é dizer o seguinte, que nosso pouso é crítico. Nós temos pousos de emergência, momentos que a gente tem que pousar emergencialmente no parapente. Mas que o nosso pouso aqui poderia ser considerado, se comparado com a aviação, um pouso de emergência. A gente tem que administrar a velocidade, a energia, o toque com o solo, o impacto com o solo, no caso. Da melhor forma possível. E isso talvez se assemelhe com a aviação no momento que eles precisam fazer esse pouso, sem ter o artifício de poder arremeter e tentar de novo. No top landing, na montanha, durante o lift, se você vai pousar na montanha, às vezes você consegue fazer algumas aproximações e abortá-las até conseguir o momento ideal, a forma ideal para você tocar o solo da maneira melhor possível. Mas aqui a gente está falando mais do pouso no oficial ou num cross, por exemplo. Você não vai ter uma segunda chance, não. Vai ter que calcular tudo aí de uma vez, internalizar essas coisas e fazer o melhor pouso possível com os recursos que você tem ali no momento. E aí você vai falar assim, Ricardo, é perigoso isso, né? É perigoso, mas a gente treina para isso, né? Decolagem no morrinho, pouso, decolagem, decolagem, isso daí vai te treinando para isso. Prego, 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 prego. Aí fez os lifts, toda vez que você vai pousar é um aprendizado. Quanto mais você decolar e pousar na sua vida, mais especialista em pousar você fica. Porque a decolagem é... Como é que chama? Você pode decidir se você decola ou não, mas pousar é obrigatório, né? Então, você vai ter que pousar todas as vezes que você decolar. E fazendo isso da maneira correta, né? Analisando esses fatores da maneira correta, esse momento crítico aí vai passar a ser mais natural e menos crítico, né? Mas esteja sempre preparado para algum fator surpresa, tá? Porque quando a gente relaxa e não presta atenção nesses fatores surpresas, termal estourando, vento forte, turbulência, vento zerado no pouso, essas coisas é que vão acabar causando alguns pequenos acidentes, que são torções no pé, espetada na coluna, chegando forte, de bumbum no chão, essas coisas, entendeu? A maioria dos acidentes de parapente e de pequena monta acontecem no pouso e é exatamente por isso, né? Porque a gente não pensa muito sobre essa questão de ser crítico e de... De um momento crítico e de a gente fazer o melhor possível, mais caprichado possível e pulindo o nosso pouso para ele ficar muito bom. Eu sei que na praia é mais fácil porque tem uma pressão, na montanha... Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, se é um voador de praia, você vai para o interior, toma cuidado, né? Porque não é a mesma coisa, você que voa no interior, vai para a praia, toma cuidado. Um dia nunca é igual ao outro, tá? Um lugar nunca é igual ao outro. Então, e mesmo o pouso aonde você costuma pousar, vai ter dia que vai estar diferente da configuração que você está acostumado. Então, treina vários tipos de aproximação, treina como gastar altura, estando perto do chão, esteja atento a eventuais termais, eventuais movimentos de pitch, colapsos, toma cuidado com o colapso perto do chão, evita o máximo, né? Faca nos dentes ali na hora que você estiver pousando, tenta manter a vela energizada. Vai falar assim, Ricardo, como é que é a vela energizada? 30 metros do chão, mais ou menos, mão levantada para ela tomar velocidade, não vai chegar, sabe, super calçado no pouso, que você perde energia, bateu numa termal, pode estolar. Então, chega fazendo curvas, porque você força a ter movimento força centrífuga, então, você fazendo oito, você está, de alguma forma, imprimindo força centrífuga na asa e você está deixando ela mais rígida, né? Então, ou seja, energizada, fez a rampa, levanta a mão, deixa chegar quente no chão, veio na velocidade, pá, freia bonito ali para diminuir a velocidade o máximo possível e te entregar no chão da maneira correta. Claro, tudo isso você vai treinar no morrinho, vai cansar de fazer, mas vamos ter consciência, né? Fazer as coisas pensando, fazendo, fazer as coisas entendendo, não só no automático, porque muita gente faz no automático. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você em alguma coisa aí. Se você gostou, compartilha esse vídeo, me segue no Insta, página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, tem camiseta com estampa de voo livre, tá certo? Comprando na loja, você ajuda o canal, ok? Feito então. Eu agradeço a sua audiência, eu vou ficando por aqui, eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu!